Eu venho a essa tribuna e eu subo a essa tribuna para falar mais uma vez de um absurdo que vem ocorrendo no mês em que a gente celebra o mês do orgulho e da visibilidade lésbica. Eu recebo no meu e-mail institucional uma ameaça de morte junto de uma ameaça também de estupro corretivo, pois eu quero deixar bem registrado que não existe correção para aquilo que não é erro, que não existe cura para o que não é doença e que isso, esta covardia que não fui a única a receber, também a deputada Rosa Morim, também a deputada Bela recebeu, também a vereadora Mônica Benício do Rio de Janeiro e mais duas vereadoras de Minas Gerais também receberam essa covardia em forma de ameaça, pois eu deixo aqui registrado como a primeira mulher lésbica que chega até esta casa que não vai ter recuo, que não vai ter retrocesso. Se nós chegamos aqui não é por ser uma pauta identitária, é porque nós aqui trazemos a necessidade da vida concreta de uma parcela significativa da população que não vai se curvar diante de ameaça. E deixo isso registrado, porque isso não vai fazer eu recuar na minha atuação política, isso não vai fazer eu recuar nas minhas posições. Esta covardia daqueles que utilizam da internet para poder atacar projetos políticos que falam da sociedade brasileira, projetos que estão definitivamente em todas as áreas. Não aceitaremos este retrocesso, não aceitaremos estas covardias. A gente saiu de casa hoje para fazer nosso trabalho normalmente, mas viemos parar aqui na delegacia porque recebemos ameaça de recorretivo no nosso e-mail institucional. O e-mail que diz que isso cura lésbicas e a pessoa pode provar. Descrevendo o e-mail e dizendo no final que pode ir na nossa casa demonstrar como seria. Para a gente agora voltar para casa, onde a gente descansa, onde a gente se encontra com a nossa filha, com o nosso neto. Tendo recebido uma ameaça dessa é muito difícil, né? Estava forte até ler o e-mail completo e até eu me ver na minha casa sendo ameaçada, Isa. A gente sabe que a casa é o lugar onde a gente se refaz para fazer as nossas lutas, para lutar pelas minorias, para lutar pela comunidade LGBT, para lutar por direitos humanos. A gente se sente mais fragilizada, mas a nossa força vem de uma rede de apoio muito grande que nós tivemos da Câmara Municipal, dos nossos colegas vereadores, do Presidente Gabriel, da Prefeitura, do Prefeito, da Guarda Municipal. E a gente quer dizer que nós não vamos desistir. Nós vamos continuar o nosso trabalho nos fortalecendo e fazendo o que tem que ser feito. E é importante dizer que não é só um e-mail. É apologia, é uma ameaça contra mulheres, por isso nós vamos até o fim pela penalização de quem fez isso. Vai ser aberto um inquérito na Delegacia de Intolerância e nós vamos até o fim nessa investigação. Essa semana eu recebi no meu e-mail institucional dessa casa uma ameaça. Uma ameaça que tinha como finalidade a misoginia e o ataque LGBT fome. Os ameaçadores orientavam um estupro corretivo para tratar pessoas, mulheres, que tinham uma orientação sexual contrária à heterossexualidade. Eu quero dizer que não só eu, mas diversas outras parlamentares do país sofreram essas mesmas ameaças. Esse tipo de ameaça não vão nos tirar da política. A gente sabe muito bem que a violência política de gênero afeta principalmente nós mulheres parlamentares e a disseminação do ódio que aconteceu nesses últimos quatro anos de governo Bolsonaro só autoriza esse tipo de iniciativa desses misógenos. Música 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 Música